A bolsa PET é a solução ideal para transportar seu PET com segurança e conforto. Com alça de transporte lateral removível e costura reforçada, garante praticidade e durabilidade. Feita em eva espesso e resistente, possui fechamento com zíper externo e furos em toda a estrutura, além de uma tela na portinha, garantindo a ventilação necessária. A base é reforçada e equipada com pés para maior estabilidade, e as laterais transparentes em plástico reforçado permitem visibilidade total do interior. A base é reforçada e equipada com pés para maior estabilidade, A base é reforçada e equipada com pés para maior estabilidade.